Oiê, oi gente, tudo bom? Olha só o tamanhão dos abelhinhos dos meus pimpolhos, olha só, tão enormes, tá na hora de aparar e nós vamos aparar juntos, tá? Se vocês ainda não viram os meus lindinhos, eu postei vários vídeos mostrando eles lá nos shorts, eu sei, eu sei que muitas pessoas assistem só shorts, outras assistem só vídeos, mas tem outras que assistem shorts e vídeos, êêêê! Então vamos lá, ó, tesourinha, então o primeiro bebê a ser aparado será o girassol ou florzinha se vocês preferirem, então vamos lá, vou separar, vou afastar e eu vou dar uma de barbeira hoje, vamos lá, ó, então vou posicionar bem assim pra vocês verem e pra eu ver também, né? Então vamos lá, vamos dar uma aparada, ó, não muito, né gente? Gente, menos de uma semana, seis dias hoje, eu molhei pela primeira vez e seis dias depois, olha só o tamanhão, ó, não vou aparar muito, tá? Só pra dar uma nivelada, ó, não muito satisfeita, ó, não muito satisfeita, eu vou tentar fazer um penteado usando essa borrachinha Agora, vamos ver se funciona, né? Peraí, pronto, não tem problema, depois eu limpo a mesa, tá? Deixa eu tentar separar, hum, tá um cheiro de mato verde Vamos tentar separar, né? Peraí, vamos ver se dá pra fazer um penteado Assim, pra não apertar Vamos ver do outro lado Primeira, prontíssima Vamos pro próximo, esse é o au au Vamos ver Vamos dar só uma aparada por cima Ó Tá bom, né? Vou prender também Vou usar essa borrachinha, vou tentar prender tudo junto Vamos ver se dá certo Eu só, eu não vou dar uma volta não, só vou prender pra não amassar Tá tão bonitinho, gente Vou botar do lado, vamos ver o próximo, né? Peraí Próximo, esse é a ariranha Peraí, deixa eu tirar da frente assim Essa é a ariranha, tá? Ó, tá bem maior, não tá? Tá bem maior isso, vamos ver Vamos dar uma boa aparada Ó Ó Gente, eu esperei tanto pra parar Uns seis dias Só esperando pra poder dar essa primeira aparada Ó Vou prender também nossa Ui Nossa ariranha é uma menininha Então eu vou dividir também no meio Assim E vou prender Sem volta Pra não amassar Assim E vou prender do outro lado Ó Ó Ah Tá tão bonitinha Tá parecendo dois chifrinhos Tá tão bonitinha Vamos para o pimpolho Peraí Depois eu mostro pra vocês todos eles assim Um do lado do outro Pra vocês verem melhor Deixa eu tirar a ariranha da frente Assim Olha, esse é o pimpolho Então eu vou Aparar assim O pimpolhão Ó É tudo bonitinho Ó Ó Ó Ó Todos eles Beleza renovada Ó O tacinho Um do lado do outro Pra vocês verem melhor Ó Tão lindos Tão lindos Tão lindos Tá bonito? Tá Tá Beijo pra vocês Ó E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau